Fala Colossal, como é que vai vocês? Acredito que não esteja muito bem, né? Pois é, Léo Condé mais uma vez frustrando meus planos de fazer um vídeo de análise, já tava tudo prontinho, tudo preparado, mas não tem graça fazer um vídeo de análise, de detalhes, se o Vitória não ganhou, gente. Eu tenho essa sensação, pelo menos, me perdoem, mas eu fico sem clima pra fazer vídeos como esse. Não tem vídeo de análise, galera, mas eu vou comentar um pouco sobre o jogo, né? A derrota de ontem frustrante, decepcionante, existem tantas palavras pra o jogo de ontem que eu nem sei por onde começar, né? Mas vamos começar do começo. Bom, como eu tinha previsto, né, na minha provável escalação, Léo Condé pôs um time com três zagueiros, Mateuzinho de lateral esquerdo, né, que o time, esse time não surtiu efeito nenhum. No começo, o Vitória até que se impôs, eu falei, é, hoje vai ser um jogo do Vitória, o Vitória começou melhor, tomando as ações do jogo, mas logo depois, o Londrina se recuperou, tava chutando meio exacerbado de fora da área, muitos chutes de fora da área, mas pelo menos tava tentando alguma coisa, o Vitória com os mesmos problemas de antes, errando muito passe, entendeu? Inclusive na defesa, errando muito passe, fazendo ligações diretas, que não tava servindo pra nada, porque o Yuri Castilho não tem essa característica de segurar a bola, aquele pivôzão, o Yuri Castilho é um cara mais de movimentação, e tudo isso não tava surtindo efeito. Era nítida a diferença técnica das duas equipes, o Vitória bem melhor tecnicamente falando, mas que não estava usando bem esse termo, esse fator, entendeu? O Londrina tava na base do Abafa, porque é um time muito limitado, pra você ter noção, o jogador que tem mais técnica, nenhum passe, nenhum toque de bola, é o zagueiro Rafael Vaz, como o narrador tava falando, então pra você ver o nível que é o time do Londrina. E aí acabou o primeiro tempo, aquele jogo chato, enjoado, jogo feio, horrível de se ver, o Vitória não chutou uma bola ao gol, o Londrina tava chutando, mas sem pretensão nenhuma, chutando por chutar, querendo contar com a sorte, e esse foi o resumo do primeiro tempo. E aí no intervalo do jogo, imagino eu que o técnico do Londrina deve ter dado uma injeção de ânimo nos caras, bora rapaz, tá vendo aí? Esses caras não é isso tudo que a gente pensou não, rapaz. A gente pressionou os caras, a gente chutou a bola no gol, a gente teve espaço, bora, bora minha galera, bora minha rapaziada, vamos ganhar esse jogo, vamos que dá, vamos que dá. Enquanto o Léo Condé é contentado com a situação, bora galera, essa aí rapaziada, mesma pegada, vamos que vamos, não se preocupe se alguma coisa dá errado, eu tenho um plano. E você vê a vontade do Londrina de ganhar, que logo no intervalo eles mudaram, dois jogadores, inclusive os dois jogadores que entraram, entraram muito bem, fizeram uma fumaça, começou muito bem pressionando o Vitória, empurrando o Vitória pro campo de defesa, o Londrina, vice-lanterna contra o vice-líder, conseguiu pôr a bola no chão, conseguiu jogar bem, conseguiu amassar o Vitória no segundo tempo, e aí no minuto 14 do segundo tempo, o Vitória toma o primeiro gol, eu não consigo entender como um time com três zagueiros, altos, consegue tomar gol de cabeça, eu não consigo entender como o time que mais faz gol de cabeça, que no caso deveria ser o seu ponto forte na defesa também, é o time que mais leva gols de bola parada na competição. Tá complicado essas coisas, velho, essas coisas eu não consigo entender de verdade, gente. Depois disso, o Léo Condé resolveu mudar, porque ele acha que todo jogo vai ter um milagre do Vitória virar o jogo, ganhar o jogo no final da partida, né? Ele fez aquela mesma substituição de sempre, pondo o Zé Hugo e Geovânia Augusto, eu só não entendi, mas uma vez, ele põe o Ian Souto de lateral direito, esquece essa história, tira isso da sua cabeça, Léo Condé. Ian Souto não é lateral direito, Ian Souto é zagueiro, para de improvisar, cara, para de improvisar. Você já viu que não deu certo da última vez que você botou ele como lateral direito? Vendo que todas essas substituições não fez efeito, e aí ele foi pro plano dele, que ele disse que aqui teria no intervalo, sabe qual é o plano dele? Tiago Lopes, você tá de brincadeira ressuscitando um morto, eu achei que esse cara nunca mais jogaria no Vitória, velho. Aí ontem você me põe Tiago Lopes, você tá de brincadeira, rapaz, você tá de brincadeira. Infelizmente, uma coisa que um colega falou na live ontem, um inscrito meu falou na live ontem, é verdade, ontem era um jogo pro Vitória mostrar, que se o Vitória fosse empatar, o Vitória ia brigar por classificação, e se o Vitória fosse pra ganhar, o Vitória ia sim brigar pelo título. Mas ontem você nem empatou e nem ganhou. E aí? O que é que você quer que a gente pense? Qual é o nosso sentimento agora da expectativa do Vitória para os outros jogos? Léo Condé, você já passou por isso uma vez no campeonato, oscilou, o time ficou nessa baixa aí. Pare de ser teimoso. Mude o time. Não fique insistindo no mesmo erro sempre, cara. Tem horas também que você tem que abrir mão das suas ideologias, cara. Tá vendo que não tá dando mais certo? Muda! Você não fez isso quando o time tava no 4-3-3, tava ganhando, depois passou a perder, você mudou pra formação de três zagueiros? E agora muda de novo, cara. Porque todo jogo que vai passando, o time vai te estudando, vai estudando mais e mais. Todo time que joga contra o Vitória dá o seu melhor. Porque sabe que o Vitória é o melhor time da competição. Mas muitas vezes, dentro de campo, não mostra o que é, o que realmente é. Foi essa a sensação que o técnico do Londrina teve no primeiro tempo. Ele deu a injeção de ânimo nos caras. Eu aposto que ele falou, rapaz, esse time não é isso tudo que a gente pensava não, gente. Dá pra gente ganhar, vamos pra cima dos caras. E foi isso que eles fizeram. E acabaram fazendo o segundo gol, que diga-se de passagem, um golaço de falta. Mas eu vou te dizer, seu Lucas Arcângel também tem que melhorar um pouco, viu? Porque sabe que a bola vai no gol, vai na direção do gol. Aí fica esperando um cruzamento, isso se chama imaturidade. Eu não tô dizendo que a falha foi dele, porque foi um gol bonito, mas eu acho que aquela bola era defensável sim. Não foi nem tanto no ângulo assim. A bola foi em meia altura, ele consegue tomar um gol daquele, e o goleiro tem que esperar todas as coisas em cobrança de falta. Tem que ficar ligado. É por isso que eu botei a capa desse vídeo, a espera de um milagre. Porque todo jogo agora, o Vitória tá à espera de um milagre. Achando que toda vez que ele mexer, fazer as substituições, mudando formação no decorrer do jogo, fazendo experiências, as coisas vão acontecer, as coisas vão... Nem sempre as coisas vão estar ao nosso favor. Entendeu? O Vitória conta com muita sorte às vezes. E eu acho que sorte faz parte de grandes times, mas o Vitória tem competência pra ganhar no seu volume de jogo, na sua qualidade técnica. Então o Vitória, tecnicamente falando, é muito superior ao Londrina, muito superior a muitas outras equipes da Série B. Entendeu? Tem outros times que são de tradição e sim, que podem brigar tete a tete com o Vitória. Mas Londrina, pelo amor de Deus, ABC, que fez o que fez no último jogo e a gente ganhou no sufoco. Então eu acho que ele alguma coisa precisa melhorar em alguns aspectos. Essa foi a minha análise do jogo. Muito obrigado pela sua participação, gente. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida. Eu sei que você tá chateado, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não deixa a sua curtida aí no vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Comenta aí pra você... Eu quero saber a sua opinião, o seu feedback, o que você achou sobre o jogo. Comente aí livremente, que a gente vai resenhar. Este vídeo não acaba aqui, acaba embaixo aqui nos comentários. Vou responder a todos, tá bom? O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tô retado, viu? Mas tamo junto. Um abraço.